E vamos a mais um vídeo, hoje eu vou gravar com o meu amigo Gui Free Fire, fala aí Gui E aí, de novo né? A gente vai jogar uma partida com o Gui, pode... Eu vou tentar É, gente, olha o tanto de boia que eu e o Gui só deu sozinho jogando, sete boia Seguido A gente tava lá jogando, bateu sete abrigos Né? Começou Mano, se vir pelo menos vir a loja que tem a desert, que é a do Hayato, vai ser bom Boa! Loja do Hayato Gente, eu não sei se é a loja do Hayato, mas eu só sei que é ela Pronto, deixa aqui Mano, eu nem troquei de personagem Eu tô bugando o Pixel Eu tirei quinta e sete de um Uhum Derrubaram, derrubaram um Como eu tenho a ciência dos deuses, né? Aí, ó Vou aqui Não tiro na cabeça ainda Matei três Só no capa Depois você vai ver no vídeo, Gui Vai parecer que é hack, mas não é Foi logo três capão Quem viu aí foi mitada Ô Lucas, só deu pra mim comprar a desert e a fama A fama é ruim, né? Recomendo você usar ela Só recomendo você usar de um tiro mesmo Que já elimina Tipo o parafel Que usa munição de AR No capa ela dá 264 de dano Se alguém tiver com Com outra Com outro personagem Que tem Que dá vida Tipo o Quetta Mano, a mira fica A mira tá tremendo Ô Gui, deixa esse último pra mim Tá Cadê ele? Vou quebrar o gelo Não precisa não Tá aqui Tenta dar capa, mas dei peito Eu não tava dando capa Que eu não tava conseguindo Mas se eu conseguir É fácil dar capa É só você deixar a mira no meio da tela E puxar pra cima Daí vai grudar na cabeça E vai dar capa Eu tô de parafel aqui Que eu gosto dela É melhor que a desert Não é tão melhor Mas é um pouquinho melhor Eu tô usando Eu tô usando A que eu gosto Bastante Mas eu gosto Vamos Nossa daqui A Luca Que eu tô usando Aí ó Deu 264 de dano No capa Tô dando um pouco De peito? Tô Essa arma Porque o ruim é Porque ela não recarrega rápido Eu queria saber Por que não Matei o último Troquei a fama Mas eu vou trocar Essa arma Ô Gui Sabe qual que eu recomendo Você pegar? A guia do deserto Bizão E parafel Então Luca Eu já Tô com Eu tirei a cama Agora eu tô com Essa daqui ó Qual? Peguei uma MP40 Aqui no chão Cadê? Ah é você aqui Me mostra de novo Gui Me mostra de novo Tá com essa daí Essa daí Não Esse aí é um Se tá com a água Do deserto Um E alguma outra coisa Aí é tiradeira Matei o último Eu vou trocar Esse skin Já damos Oito Bulha De uma vez Hein Gui Consegui já Vitória De Bulha O contra squad É bom Que Que falando Contra squad Vamos Battle Battle Royale Tá bom Cadê ele? Mas eu Gosta Pera Eu tenho que trocar De personagem Eu vou ficar Com a miguel Que eu gosto Bastante dele Foi com CR7 Todo mundo Não perdi Não perdi De amizade Ô Luca Amanhã vai ter que ser Roblox Que Beleza Eu nem vi Quantas vezes Eu dei o vídeo Amanhã pode ser Roblox Ou Brawl Stars Roblox Gente Eu vou deixar É uma enquete No meu canal De qual jogo Eu vou gravar Depois de amanhã Ou amanhã Entre Roblox E Brawl Stars Vocês escolhem Se querem Roblox Ou Brawl Stars Eu vou querer Roblox Então eu já vou botar No Roblox Vamos no Roblox Que vai ser mais Aqui ó Vou ser abduzido Tô sendo abduzido Meu Deus As crianças Tem alguma coisinha Na cabeça Na cabeça O que Passar na cabeça Delas Olha A gente não Sabe que Se caiu Se caiu Vamos cair lá Vamos cair lá Gui Vamos cair lá Porque aqui Tem muito cara Onde que Você marcou Lá Ninguém quase cai Mas depois Depois a gente Vem pra cá E matar Todo mundo É mais fácil Depois a gente Vai vir pra essa Tirolesa Que tá debaixo Da gente Ô Gui Já dá pra pular Já Apertar não Seguiu Não Gosto de Seguir você Porque Vai que algum Cara Dá tiro Na gente Daí Uma pessoa Aqui De boa Uma pessoa Já encontrei Logo Uma Katana Uma P90 Que é Boa Uma mochila Nível 2 Mano Eu tô subindo Na casa Abandonada Aqui Tem bastante Lute Bom Consegui um gel E eu consegui um gel Porque o meu pet Que eu tô Me dá gel Gui Tão te atirando Olha a sua vida Cura aí Se cura Eu tô de CR7 Ainda bem Que eu não preciso Eu não preciso De gelo Só assim Que eu preciso Ah não Te mataram Me mataram Não Eu se matei Eu pensei Que essa arma E que eu tava usando Era de vida Ah não Tão te matando Mesmo Ah tinha um ali É eu matei ele É eu matei ele Pode finalizar ele Pode finalizar Ô Luca Eu tô sem kit Beleza Finalizar ele Tá Cadê Boa Ô Gui Aqui é um kit Que eu vou te dar Ele é bom Ele recupera a vida toda Usa ele Ele vai recuperar a vida toda Tô usando Recuperou Tudo Gui vamos aqui Na estiroleza Aqui onde que eu tô Aqui onde que eu tô Só tô pegando O loot Aí eu já vou Mano Tão jogando granada aí Cadê o cara? Cadê o cara? Tô jogando Onde? Tava ali do seu lado Ai Ai Tô me dando É pode finalizar Eu só mirei Dei dois capons Ô Gui Falei que aqui era bom Ô Gui Tá vendo Ó Tá vendo onde que eu tô aqui? Nossa mano Aconteceu umas coisas aqui Voltei